No ar, o programa Bom Dia Ministro. Nós queremos o Brasil fazendo bem as Olimpíadas na organização, mas também queremos o Brasil bem no quadro de medalhas de 2016. E os recursos o governo federal tem empenhado, a presidente Dilma tem dado orientação e autoridade ao Ministério do Esporte para que planeje a nossa participação nas Olimpíadas de 2016, a altura das expectativas do país. Nós vamos ter, sim, banda larga e 4G antes de 2014, em todas as 12 capitais, em todos os 12 estados que se adiarão à Copa do Mundo. Nós vamos ter também, para a Copa do Mundo, segurança, eu não digo que total e absoluta, mas próximo de 100% para a transmissão de imagens. Ou seja, não teremos o risco de hoje, como nós temos aqui em Brasília, eu vejo no meio da transmissão do jogo, muitas vezes começa a chuviscar, a imagem começa a ficar com problema. Isso nós não teremos, mas acho que todas as providências necessárias no plano nacional e dos estados, dos outros entes federativos, estão sendo adotadas para que nós tenhamos uma parte até para a Copa das Confederações, já uma grande alteração e melhoria no sistema de telecomunicações do nosso país. E de onde é que surge o esporte de alto rendimento? Geralmente surge da escola. É na escola que você descobre, mesmo o professor de educação física, que não é o especialista em determinada modalidade, ele começa a ver a potencialidade da criança, do adolescente. Então a escola é a base de tudo. Depois da escola, quando o atleta se encaminha para o alto rendimento, para se tornar um atleta de competição internacional, daí passa a merecer cuidados especiais, a fisioterapia, o treinamento, a assistência que se dá, as viagens e isso tudo tem que ser integrado. Nós temos a Copa do Mundo, não apenas e a Olimpíada, como os dois maiores eventos esportivos do planeta. Aliás, mais do que eventos esportivos, são os dois acontecimentos mais esperados, mais acompanhados, mais assistidos. Mas além de eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíada, são também duas grandes oportunidades que se abrem para os países que acolhem esses eventos. No Brasil, já gerou mais de 300 mil empregos por conta da Copa do Mundo. Até 2014, mais de 300 mil novos empregos serão gerados. O Produto Interno Bruto, a economia brasileira, sofrerá até 2019 acréscimos anuais por conta da Copa do Mundo. As Olimpíadas do Brasil já arrecadaram mais em patrocínio do que as Olimpíadas de Londres, embora a nossa ainda vá ocorrer daqui a mais de quatro anos. No ar, o programa Bom Dia, Ministro!